Meu nome é Fernanda, sou acadêmica do doutorado em Sociedade, Cultura e Fronteiras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste. Eu vou apresentar o artigo Programa Novos Caminhos, a retomada de velhas direções para a educação técnica no Brasil. Nesse artigo, eu realizei uma análise sobre a reforma do ensino médio, instituída pela Lei 13.415, de 2017, e sobre o Programa Novos Caminhos, instituído pelo Ministério da Educação em 2018. Esse artigo foi desenvolvido por meio de revisão bibliográfica e de análise documental, sobretudo dos marcos normativos que configuram a reforma do ensino médio e o Programa Novos Caminhos. Sobre a reforma do ensino médio, ela trouxe modificações na organização curricular pedagógica e no financiamento para essa etapa do ensino. Com relação à organização pedagógica, ela prevê a ampliação progressiva do tempo escolar, então a educação em tempo integral, sem, no entanto, prever a ampliação de financiamento para garantir que as instituições em si não tenham condições de efetivar essa ampliação do tempo com a estrutura adequada e as condições necessárias para que esse tempo tenha uma qualidade. Do mesmo modo, a reforma também não prevê um conceito de formação integral, limitando-se apenas a questão de ampliação de jornada escolar mesmo. Com relação à parte curricular, a proposta prevê a flexibilização do currículo do ensino médio. Organiza o ensino médio, então, em uma parte de formação geral, com base nacional curricular comum, focando principalmente as disciplinas de língua portuguesa e matemática e, nesse sentido, buscando atender as necessidades de melhora de desempenho dos estudantes em avaliações de larga escala. E aí, a gente já identifica um caráter imediatista da reforma. Essa base comum, ela terá 1.800 horas e os estudantes deverão escolher, dentre 5 itinerários formativos, um deles para cursar, para configurar a formação em nível médio. Os itinerários formativos instituídos pela reforma são baseados na base nacional curricular comum e são eles linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e o último, formação profissional e técnica, que é o que nós abordaremos de forma mais detalhada no artigo. Bom, com relação a essa flexibilização curricular, algumas questões problemáticas emergem da reforma. Por exemplo, na medida em que a reforma amplia o tempo progressivamente de formação no ensino médio, ela também estreita as possibilidades de formação dos estudantes. Primeiro, por diminuir a formação básica geral para 1.800 horas, então a gente tem uma diminuição no tempo de formação geral dos estudantes e por obrigar o estudante a um direcionamento precoce da sua formação a partir da escolha dos itinerários formativos. Outra questão problemática que eu gostaria de destacar é a questão de os itinerários formativos serem ofertados a partir da disponibilidade e das possibilidades dos sistemas de ensino e das instituições escolares. Bom, quando a reforma possibilita isso e ela não amplia financiamento, não prevê uma ampliação de financiamento, ela não garante que as escolas ofereçam mais do que um itinerário formativo para os estudantes. E desse modo, a questão da escolha do itinerário formativo acaba sendo comprometida, acaba sendo ilusória, porque os estudantes, na verdade, terão que cursar aquilo que será ofertado pelas instituições de ensino. E algumas talvez ofertarão apenas um itinerário formativo. Bom, no que se refere ao itinerário educação técnica e profissional, a reforma prevê que esse itinerário possa ser ofertado em parceria com a iniciativa privada na forma de cursos de formação técnica com comitantes. E com isso, ela abre espaço para que a iniciativa privada se aproprie de fundo público de financiamento educacional público destinado à educação básica. Também prevê que esses cursos sejam ofertados na forma modular ou a partir de certificados intermediários e de reconhecimento de saberes. Então, acaba não garantindo que esses cursos sejam cumpridos de forma integral pelos estudantes, de modo que eles podem, por exemplo, cursar três cursos modulares de curta duração e, somando esses três, cumprir esse itinerário formativo de educação técnica e profissional. Bom, de modo geral, a gente percebe um barateamento e um sucateamento da educação de nível médio, da educação básica e também da educação técnica a partir da reforma do ensino médio. Com relação ao programa Novos Caminhos, ele está relacionado à reforma do ensino médio porque uma das finalidades dele é auxiliar na implementação do itinerário formativo de educação profissional e técnica. Para além disso, ele também tem o objetivo de elevar em 80% as matrículas nos cursos técnicos e de formação profissional no país até 2022. Para isso, esse programa, ele defende a adequação desses cursos de educação profissional e técnica às necessidades do sistema produtivo e do mercado de trabalho. Então, a gente percebe uma relação estreita entre a reforma, o programa Novos Caminhos e a reorganização da educação para atender aos ditames e às necessidades do capital e do sistema produtivo. Um dos elementos que comprovam isso é a proposta que está no programa Novos Caminhos de reelaborar o catálogo nacional de cursos técnicos reorganizando os cursos a partir das novas demandas do mercado de trabalho e do desenvolvimento produtivo e econômico brasileiro. Então, ele alega que o catálogo nacional vigente não está de acordo e não está cumprindo as expectativas do sistema produtivo e que precisa ser readequado. Com isso, amplia-se o risco da educação profissional e técnica voltar-se unicamente para as demandas de formação de mão de obra dos trabalhadores, adquirindo um cunho puramente prático, pragmático, utilitarista e imediatista de formação sem dar aos estudantes a possibilidade de uma formação cultural, científica, tecnológica que possibilite a ele o seu desenvolvimento pleno enquanto ser humano, a compreensão da realidade social e que ele tenha uma capacidade crítica, por exemplo, para compreender as relações de trabalho, de produção e de vida. Bom, então trata-se de um programa que pretende ampliar o número de vagas da educação técnica e profissional com ênfase em processo de certificação e não com ênfase no processo de reorganização curricular ou de qualificação da formação dos estudantes. Conduzindo, assim, a um esvaziamento da qualidade formativa da oferta dos cursos. Do mesmo modo que a reforma de modo geral também esvazia o caráter formativo tanto do ensino médio no sentido de formação geral quanto no sentido de formação profissional. Bom, para concluir, nós destacamos que tanto a reforma do ensino médio como a base nacional curricular comum quanto o programa Novos Caminhos eles estão apontando para velhas direções para a educação profissional e técnica no país. E a gente percebe uma adequação dessa etapa do ensino e da formação profissional aos ditames das políticas neoliberais aprofundadas e de forma ainda mais intensa para atender as necessidades da sociedade atual. E aí